A Vigilância em Saúde de Cacoal divulgou recentemente os resultados dos exames de detecção de arboviroses realizados em resposta ao aumento significativo dos casos dessas doenças na região. Os dados provenientes do Laboratório Central de Saúde Pública em Rondônia, o LACEN, confirmam a presença simultânea de dengue, chikungunha, zico e oropux no município. Foram analisadas 191 amostras apresentando os seguintes resultados. Dengue, 28 casos, 14,6%. Chikungunha, 8 casos, 4,2%. Zika, 12 casos, 6,3%. Oropux, 18 casos, 9,4%. Descartadas 125 amostras, 65,5%. Este cenário reforça a urgência de medidas de combate e prevenção às arboviroses em Cacoal. A Secretaria Municipal de Saúde já intensificou as ações nas últimas semanas, em colaboração com iniciativas de limpeza e conscientização pública, coordenadas por secretarias municipais como a Semplan, que está realizando a operação Terreno Limpo. Os resultados destacam a importância da população em procurar uma unidade de saúde ao primeiro sinal de sintomas, lembrando que a dengue pode ser fatal. Embora não exista tratamento específico para os vírus dessas doenças, o manejo adequado dos sintomas e a hidratação são essenciais para a recuperação do paciente. Recomenda-se repouso, hidratação adequada e o uso de medicamentos para febre e dores no corpo, sempre sob orientação médica. A situação em Cacoal serve como um alerta da constante ameaça das arboviroses e da necessidade de vigilância e participação comunitária no controle do Aedes aegypti, vetor dessas doenças. A prevenção é a melhor estratégia contra a ameaça à saúde pública, reforçando a importância das operações de limpeza e eliminação de criadouros do mosquito, além da conscientização sobre a gravidade dessas doenças e as medidas de proteção individual e coletiva. Obrigado. Obrigado.